Será se consegue ouvir algo vindo d'água? Tudo é puro silêncio ou era o que eu pensava? Não há luz que consiga penetrar na escuridão Nessa profundeza que há habita no desconhecido Mesmo que esse mundo esteja trancado Quero poder cantar sobre o amor Para realizar meus desejos E que possam virar lindas do olhar Essa é a canção de amor da água Você pode sim garantir que ela exista Contanto que ao seu lado tenha alguém que ame E sem que possamos ouvir ao certo Há uma voz que mesmo de longe consegue trazer Os sentimentos mais fortes de volta para nós Apenas feche seus olhos Que você conseguirá Ouvir o som distante das ondas se espalhando Nenhuma emoção bonita importa Pois a parede d'água as bloqueia Tirando assim toda a força Dos belos milagres que desejamos A água tem sua própria linguagem Que de algum jeito consegue ser um conector Fazendo com que seja real qualquer forma de amor Cantar ou lamor uma melodia Através do ego que carrega a imensidão do mar Preenche nossos corações Com o que nos faltar A cada onda quebrando nas rochas eu consigo Uma mensagem do vasto oceano me chamando Eu corro até a beira mar Esse com certeza é O início do nosso louco O mundo tem você Quem até me luta em tu Essa é a função de amor da água Você pode sim garantir que ela exista Portanto que ao seu lado tem alguém que ame E sem que possamos ouvir ao certo Há uma voz que mesmo de longe consegue trazer Os sentimentos mais fortes de volta para nós Ser assim consegue ouvir